Olha, muitas pessoas estão me perguntando como que eu consegui bater 19 mil seguidores tão rápido em dois meses, né? Como que eu consegui isso, Kai? Como que você fez isso? Neste vídeo aqui eu vou te mostrar tudo. Só pra você ter uma ideia, eu gravei esse roteiro aqui, quando tinha 17 mil seguidores, o título ia ser 17 mil seguidores. No dia seguinte eu ia gravar, foi pra 18 mil seguidores, aí eu não consegui gravar também. Aí, hoje eu tô gravando e já tá com 19 mil seguidores, e olha que nem tô, tipo, realmente dando muita atenção pra conta. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as informações, porque tem gente que não viu as informações ainda, beleza? Aqui só tem 19 mil seguidores, essa conta aqui a gente cresceu do zero até os 10 mil seguidores. Eu tenho uma série aqui no canal, onde eu criei a conta e a gente já tá com 19 mil seguidores, tá? E tem o meu curso gratuito também, primeiro link na descrição, pra vocês cadastrar no curso grátis, onde eu ensino também, tá? Aí aqui, clicando no público, você pode ver que ontem eu ganhei 947 seguidores, sendo que eu só fiz uma ou duas postagens, tá? Eu nem sei quantas postagens eu fiz ontem, e mesmo assim eu ganhei 900 seguidores sem fazer nada, só no automático mesmo, porque eu tava tocando outras coisas. Aqui no alcance, você pode ver que nosso alcance já tá, tipo, de conta de 100 mil seguidores. Não, não 100 mil, 50 mil seguidores, nossa conta realmente está explodindo. E como que eu fiz isso, Caio? Você nem dá atenção pra conta, você nem cuida da conta. E neste vídeo aqui, eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer pra ter uma conta assim também, crescendo muito bem, pra ter 19 mil seguidores crescendo rápido aí. E é isso, e assista a série onde a gente cresce também, beleza? Então bora pro vídeo. Beleza, Caio? O que você fez pra tá conseguindo 19 mil seguidores tão rápido e tá crescendo muito bem sozinho, tá? Eu vou mostrar aqui 4 passos essencial que eu fiz nessa conta aí, que tá, tipo, bombando nessa conta aqui. Eu nem tô cuidando dela direito e tá bombando, tá crescendo, tá? Deixa eu ver quantos post eu fiz ontem, tá? Ontem, 19 horas atrás, eu fiz 2 posts, ó, 2 dias atrás. Eu só fiz 2 posts durante 2 dias. Então, realmente, a conta tá crescendo sozinha, a conta tá vendendo sozinha também, porque já caiu venda. Eu vou tá falando pro meu editor deixar a print aqui também das vendas que caíram desse perfil, porque tá vendendo. E como que eu fiz? Caio, eu vou mostrar aqui o primeiro passo pra vocês, tudo certinho. Eu vou mostrar 4 passos que eu fiz pra tá crescendo assim, tá? Beleza, então, o primeiro passo que eu fiz nessa conta aqui, pra ela tá bombando desde o início, tudo que importa pra você tá crescendo, é, tipo, ao longo prazo, pra você tá ganhando mil, dois mil seguidores no longo prazo, o que importa é o início da conta, tá? Não adianta você comprar seguidores e depois tentar engajar o público, tentar fazer alguma coisa pra crescer sozinho. Ele não vai crescer, tá? Pode ter certeza que você só vai ganhar mil seguidores por dia se você crescer bem desde o início, desde que você criou a conta do zero, tá? Como isso, Caio? Por que isso? Porque você precisa ter um público específico no seu perfil desde o início, um público que realmente é aquele público que se interessa no seu conteúdo e que vai curtir o seu conteúdo. Porque o algoritmo, querendo ou não, eles fazem anúncio e eles têm essas métricas, eles sabem do que se trata o seu público também, porque ele vê, ó, esse público aqui tem esse interesse em comum, então eu vou mostrar pras pessoas que têm interesse nesse... É igual a esse público também. Aí que ele mostra, distribui, ele consegue, tipo... É, o algoritmo é meio complicado, mas eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho, tá? Ele consegue ver do que se trata o seu público, e o seu público, além de ele saber do que se trata o seu público, o seu público tem que curtir as suas fotos. Se eles não curtirem as suas fotos, cara, aí você não vai ter engajamento, o engajamento importa muito pro algoritmo, pra ele estar distribuindo, tá? O algoritmo só vai distribuir uma publicação sua se tiver engajamento. Se o engajamento for pelo menos de 10%, que eu sempre digo pra você, se você tem mil seguidores, 100 likes. Se você tem 2 mil, 200. Se você tem 3 mil, 300 likes. E o que eu fiz, tá? O que eu fiz foi o seguinte, desde o início eu sempre quis bater a minha média de like. O que é média de like, Caio? Se você tem as suas fotos aqui, por exemplo, tá? Essa foto aqui bateu 1.100, beleza, 1.100. Aqui, essa outra aqui bateu 600, tá? Se você for ver a média de like, é mais ou menos entre 800, tá? Que nem essa aqui, ó. Entre 800 e 1.000. Agora, se eu bater 1.500 curtidas em uma publicação, o algoritmo vai ver que a publicação é mais relevante. Então, ó, essa publicação aqui recebeu mais curtida, recebeu mais salvamento, recebeu mais compartilhamento. Então, quer dizer que, ó, essa publicação aqui é boa. Então, eu vou distribuir mais. É aí que a publicação viraliza e bate 3 mil, tá? Que nem essa aqui, ó. É aí que a publicação viraliza e bate quase 4 mil, 200 mil de alcance. Só do Explorar o Ganho e Seguidores aqui, tá? Então, é aí que ele começa a viralizar a sua publicação, beleza? Então, você tem que prestar muita atenção nisso na média de like. Então, desde o início, eu batia, sei lá, 100, 100 em todas as publicações. Minha meta era bater 150. Aí, o algoritmo já é vi. Nossa, essa publicação aqui é relevante. Então, ele vai distribuir, ele vai mostrar pra mais pessoas, tá? E, tipo, quando o seu engajamento é bom, o algoritmo é obrigado a distribuir a sua publicação. Ele é obrigado, tá? Ele vai ser obrigado a distribuir. Então, pode ter certeza. Se você focar só no engajamento, cara, você vai crescer muito, muito a longo prazo. Pode ter certeza disso. Beleza, então, agora eu vou mostrar o segundo passo que eu fiz pra mim tá conseguindo crescer essa conta aqui. Pra mim tá conseguindo mais de 19 mil seguidores, que já passou de 19 mil, tá? Uma das coisas que mais importa no Instagram, pro algoritmo, é a consistência que você tem postando foto, tá? Por quê, Caio? Por que você tem que ter consistência? Por que postar mais de 5 vezes por dia, 5 vezes por dia? É o seguinte, quando uma pessoa, tipo, ó, vou dar exemplo com uma pessoa. Se uma pessoa aqui tá curtindo, interagindo com uma foto de outro concorrente seu, quer dizer que sempre a foto, o conteúdo desse concorrente seu, sempre vai aparecer acima, acima das suas publicações, sempre vai aparecer primeiro pra aquela pessoa. Então, é muito importante que você tenha consistência, posta post viral, posta um conteúdo que as pessoas realmente vai interagir, faça as pessoas comentarem, porque assim, sempre que a sua publicação, sempre que você postar, a publicação vai aparecer primeiro pra aquela pessoa, tá? E tem muita gente que falha nessa parte, fica postando uma vez por dia, que nem eu, eu tô perdendo consistência, eu tô perdendo engajamento. Por quê? A pessoa, de vez, tá curtindo o meu, tá curtindo a foto do concorrente, tá? Porque pode ter certeza, se ela segue um perfil de unhas, ela segue mais 5, mais 6 perfis de unhas. Então, você sempre tem que tá brigando com seus concorrentes pra quem vai aparecer em cima. Então, é muito importante isso aqui, tá? Aí, uma coisa que me ajudou bastante, é... Tipo, teve a falta de consistência, teve... Tipo, eu falhei muito, mas o que me ajudou? E tipo, eu nem entrava 10 minutos por dia aqui nessa conta. O que me ajudou foi salvar todas as publicações virais no meu Telegram. Eu tenho um Telegram onde eu salvei todas as minhas publicações pra mim estar postando. Então, sempre eu ia no Telegram, só pegava as imagens, postava e saía. Ia fazer outra coisa, entendeu? E eu postava alguns stories, não dava nem 10 minutos. Então, tipo, menos de 10 minutos eu cuidava da conta e a conta tá, tipo, mil seguidores por dia. Aí, eu vou explicar, eu vou chegar no assunto que você quer. Como que eu consegui isso aí? O que eu fiz pra mim estar conseguindo mil seguidores por dia, tá? Mas, tudo que isso que você entender aqui vai ajudar demais no seu crescimento. E você vai crescer aí pra vender como afiliado no Instagram de nicho, beleza? Beleza? Então, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas são novas aqui e não sabem aonde que acha a postagem viral, tá? Eu vou estar deixando aqui o site viralfinder.com, tá? É um site onde você consegue... Na verdade, eu tenho um vídeo ensinando, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como que você vai conseguir post viral. Tudo certinho. Eu vou estar deixando aqui, ó. O título é viralize qualquer Instagram, beleza? Onde eu ensino, eu entro no viralfinder.com, onde eu pego as imagens virais. Porque o que importa mesmo é o conteúdo viral, tá? Porque você pode ver aqui, a conta ganha muito seguidor das postagens também. Também, o algoritmo divulga. Porque as postagens são legais, as pessoas gostam das postagens. Porque elas são viral, já pegaram muito like. O que é viral? É uma publicação que já pegou muito like. É uma foto que já viralizou, pegou muita visualização, pegou muito compartilhamento, entendeu? Então, isso aqui é um post viral. Então, bora pro terceiro passo que eu vou te mostrar aqui, que é bem interessante também. Esse terceiro passo aqui é bem interessante pra quem não tem tempo, que nem eu, tá? É o seguinte, eu uso uma automação. Eu já mostrei aqui várias vezes pra vocês a automação que eu tô usando. E, tipo, a automação tá nesse momento aqui dentro da conta, beleza? Ela tá visualizando stories, ela tá curtindo fotos dos meus seguidores. Então, isso aqui aumenta demais o engajamento da conta também. E eu mostrei no vídeo passado, eu acho, tá? Eita. Eu mostrei no vídeo passado, onde, tipo, tava curtindo, a automação tava curtindo. Tava, não sei se tava seguindo, mas eu acho que tava parando de seguir também. Porque tava seguindo mais de 7.500. E a própria plataforma segue também as pessoas. Então, isso aqui é bem interessante pra quem não tem muito tempo e quer aumentar o engajamento. Quer automatizar as publicações também. Então, a automação que eu tô usando eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pra você tá acessando, que é Scalehot. Tem 7 dias grátis lá também pra você tá utilizando. Beleza? Então, eu só não consegui ter tempo pra automatizar. Se você entrar em um dia. Um dia. Num dia você consegue, tipo, automatizar a semana inteira. Então, isso aqui é bem legal. Aí você nem precisa entrar pra postar. Beleza? E tem muitas pessoas que tão tomando bloqueio porque só pode ter duas contas conectadas. Dois aparelhos conectados em uma conta do Instagram só, tá? Porque é o seguinte. Quando você conecta três, a plataforma de automação já é um aparelho, tá? Conectado. Então, você tem que deixar só em um celular. Se você tem um computador e um celular e os dois tá conectados e você conecta na automação depois, a sua conta vai ser bloqueada. Então, você só pode deixar em dois aparelhos. Isso aqui é bem importante mesmo. Beleza? Então, isso aqui é uma automação pra quem não tem tempo e, tipo, você nem precisa entrar pra postar nada que a conta já vai tá crescendo sozinha pra você. Então, isso aqui é bem show. Agora, um dos passos mais importantes pra você tá crescendo ao longo prazo, pra você realmente conseguir todos esses seguidores por dia, é você sempre tá engajando, sempre fazer, tipo, sei lá, uma mini pesquisa ou sempre utilizar várias enquetes. Por quê? Quanto mais a pessoa interage com o seu perfil, mais o algoritmo vai mostrar o seu perfil na frente dos outros concorrentes. Então, isso aqui é muito importante. Se você quer aumentar o seu engajamento, quer ganhar mais seguidores, você tem que aparecer na frente dos seus concorrentes. Então, sempre se você estiver engajando, tá? Como assim engajar, Kai? Você tá falando, mas eu não entendo muito bem. Ó, você vai vir aqui, ó, itens arquivados. Eu vou vir aqui em itens arquivados porque eu vou mostrar pra vocês o engajamento que eu faço, tá? Ó, aqui você pode ver que ontem... Não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem sim. Aqui você pode ver que eu faço várias enquetes e, tipo, pegou mais de 3 mil visualizações só por causa das enquetes. Aí eu consegui engajar muito o público, ó. Eu sempre engajo, você pode ver que eu sempre engajo, todo dia eu tô tentando engajar. Aqui também, ó. Eu fiz uma mini pesquisa e isso aqui engaja muito porque a pessoa comenta, engaja, ela... Nossa, ela faz muita coisa, ela compartilha, ela faz muita coisa mesmo. Ela manda direct e o direct é uma das coisas mais importantes. Então, se você engajar o pessoal do seu perfil, você vai crescer ao longo prazo. E eu fiz muito isso aqui pra mim sempre estar engajando, porque o engajamento é o que vai fazer o seu perfil crescer no longo prazo. Porque aí o algoritmo vai sempre pegar suas publicações e mandar por explorar. Uma vez que o algoritmo manda sua publicação por explorar, você já ganha ponto com o algoritmo. Porque ele viu que deu certo aquilo, então sempre ele vai pegando e, tipo, eu já virei amigo. Como eu disse pra você, eu virei amigo do explorar. Porque eu só tô postando publicação viral e o algoritmo só tá pegando e só tá distribuindo, tá? Isso é bom pro algoritmo porque retém mais as pessoas na plataforma dele. As pessoas gostam mais, as pessoas salvam, as pessoas compartilham. Então, isso aqui é muito bom pra plataforma. Então, eu só ganho. Eu ganho e o algoritmo ganha também, entendeu? Então, isso aqui é muito importante que você engaje o público. E como que eu fiz pra crescer tudo isso sozinho, Kai? Como que você fez tudo isso? Foi sempre qualificando. Você não pode trazer uma pessoa que não curte o seu conteúdo. Aqui tem 19 mil pessoas. Mas eu tenho certeza que pelo menos 70%, 80% das pessoas aqui têm interesse em unhas, tá? Elas gostam de unhas, elas curtem, elas já curtiram, elas já comentaram alguma coisa de unhas. Então, é muito importante que você tenha um público só interessado no seu conteúdo. Não adianta você ter público que não vai curtir. Não adianta você comprar seguidores. Não adianta você fazer, sei lá, qualquer outro esquema. Não adianta, tá? Não adianta você tá fazendo isso. Então, você só tem que trazer público qualificado, porque o algoritmo ele vê isso, tá? Se o seu engajamento for ruim, se você comprar curtidos e engajamento falso, o algoritmo vai ver de qualquer forma também, tá? Então, se você quer crescer saudável ao longo prazo, você precisa qualificar o seu público desde que você criou a conta. Mas, Kai, eu já criei minha conta, eu já tô com 3 mil seguidores aqui e meu engajamento é ruim. Exclui a conta, tá? Exclui, apaga a conta e começa uma do zero, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor você tá crescendo uma do zero. Agora, pra lá, tipo, lá na frente, ou sei lá, dois meses depois, você tá ganhando mil seguidores por dia, que nem aqui tá ganhando. Eu já ganhei mais de 4 mil seguidores por dia em uma conta só, tá? Então, eu sei do que eu tô falando, eu já tive mais contas aí com mais de 300. Eu já ganhei mais de 500 mil seguidores no total também, se você for ver. E sempre é o mesmo esquema, cara. Não tem muito, tipo, o que falar aqui. Você sempre tem que qualificar o seu público, beleza? E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, tá? Pra você tá recebendo mais vídeos como esse. E é isso, tem meu curso gratuito, tem minha série pra você tá continuando assistindo, tá? Tem mais dois vídeos, tá? Eu não vou dar tchau pra você, continua assistindo meus vídeos, viu? E é isso, até a próxima e assiste a outro vídeo, vai tá aqui aparecendo. Tchau!